A expectativa das melhores possíveis, agradecer à população do estado do Rio de Janeiro por mais um mandato que se inicia agora. Eu acho que a gente já pegou um pouquinho de experiência, tive o privilégio, nesse primeiro período, primeiro mandato que exerci, de ter sido escalado como secretário de Estado e governo, que me deu um pouco mais de experiência. Então a gente retorna a casa com muita tranquilidade, muita humildade, conhecendo o Rio de uma forma melhor. Eu acho que a prioridade, tanto do parlamento, mas em conjunto com o governo do estado, é buscar o desenvolvimento do estado do Rio mais forte, mais pungente, produzindo mais emprego, trazendo mais receita própria e não abrindo mão, claro, do dever principal da Assembleia, que é fiscalizar o poder de uma forma geral. Legenda Adriana Zanotto